Passou bem, mano, o jogo. Jogou bem de volante aí, né? Com parceria com o... Com parceria aí com o Pablo Maia. Mas se passa, mano. Boa, boa, Alice. Boa. Falta do quê, mano? Eu acho que o Dorival errou. Vou botar esse Eri, isso aí, mano. É pra botar o David, pô. Na moral mesmo, pode ter botado o David. Pô, o cara tá sozinho, mano. Tão deixando livre o Renato, mano. Ele vai acabar fazendo arte aí. Ó. Puta que... Olha o cara entrando lá sozinho, lá. Ladrão, senhor. Puta merda. Tem falta a nossa? Ó, bicho, dá pra ganhar esse jogo, mano. Dá pra ganhar, mano. Vamos, vamos. Tem... Corre a busca desse gol, mano. Puta que pariu. Que é da agonia de ver o São Paulo assim. Ó, o David vai entrar agora. Boa, Rafinha. Vai, Rafinha. Aqui no meio. Boa. Bora, Caio. Bora, Caio. Capricha, Caio. Ai, puta merda, mano. Era por baixo. Valeu, seu senhor. Valeu, valeu. Puta, mano. Caramba, mano. E aí, por favor. Tchau, 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 tchau. Na minha opinião Os que jogaram melhor Até agora foi o Caio E o E o O Pablo Maia também E o Luciano Pra mim é os 3 melhores do time até agora Porra, que falta o Gabriel Neves Não faz, né mano Porra O David vai entrar no lugar de quem? De quem? Do Juan? Eu tiraria esse Juan aí, mano Nossa, mano Moleque não aparece no jogo, velho Vai entrar no lugar do Nestor? Não tem nenhum mais nada Vai entrar no lugar de quem, mano? Bora, Nestor, rápido Entra, caralho Estamos com uma menos Puta que pariu Ah não Ah não Não Ah, deixa eu logo o David entrar, porra Puta que pariu Ai, tira essa bola Ai Bora, bora, ganhou Trinta e quatro Caralho Passou muito rápido o tempo, bicho Porra, dá pra ganhar esse jogo, mano Bora Bora Boa, 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 boa Gostou Puxa, vai entrar dois, mano Meu Deus do céu Bom Luciano vai sair Ai, não Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Porra, deixa ele ficar sozinho, porra Vai tomar no cu Ai, é palhaçada isso, mano Puta que pariu Vai tomar no cu, mano Onde tá melhor no jogo Segundo Segundo Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu... É igual way Tenta que pariu Vai tomar no cuantos Vai tomar no cuantos Vai tomar no cuantos Vápay Vai tomar no cuantos Os caras ficam dormindo Com esse Renato Augusto aí Caralho, vai tomar no cu, meu irmão Porra Ah, macacinha, esse bicho tem que ser em dobro Deixa o cara solto Que pariu Péssimo resultado, mano Sair perdendo esse jogo Péssimo resultado, mano Oh, caralho, mano Péssimo resultado, mano Péssimo resultado, mano Quando esse jornal... Quando esse jornal... Péssimo resultado, mano Péssimo resultado, mano Péssimo resultado, mano Que caralho Pô, não acredito Eu não tô O Corinthians não fez O Corinthians não fez Aquele Pra caralho Mas os caras foram inteligentes Não vou criticar ele não Os caras foram inteligentes Jogaram na estratégia Eles já tinham um plano traçado Que pariu É possível Quando a gente decide Em casa A gente sai perdendo Ai, que maluco Esse jogo foi Esse jogo do São Paulo Hoje foi Um jogo Todo de Oscilação Jogou bem Aí jogou ruim Jogou bem Aí jogou ruim Puta que pariu Se bobear Ainda vai pegar O terceiro Isso Nós - O O O O O O Que pariu Hoje também Quando o Rafael também Não fez Uma defesa importante Que pariu Tudo que foi no gol Foi gol Estou até vendo Imaginando o jogo lá no Morubi Aí que ele vai amarrar o jogo Meu pai amado Vai ser Bom, a gente vai ser Perdendo juntos Dá para não ganhar Porra, esse jogo Vamos ver eu tô muito muito mano eu falo nada eu falando aqui como o cara eu escutar né é uma fala é pra caralho mano os cara deixar o chá solto aí o renato aí e deixar o cara sobre a diferença e sempre esses caras se borra todo nessa porra desse estado é tomar no cú e aí e aí e aí e aí e aí Ai, que raiva, mano, que raiva, nossa, mano, que raiva. Porra, mano, caralho. Porra, o sentimento que dá de raiva, porra, que dá pra ganhar, porra, dá pra ganhar esse jogo aí, sim, não dava, isso ninguém tirou da minha cabeça, é doido, é? Puta que pariu, desse jeito, não. Nossa, eu tô muito puto, mano, caralho, não consigo nem mais falar mais nada, essa porra desse jogo, caralho, passa raiva, mano. Tchau, tchau. 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 Tá aqui, pá, aí o meu nome. Nossa, eu tô muito bolado, né? Mano, acaba logo esse jogo. Antes que a gente pegue mais um gol, esse cara fica brincando, tocando na porra da área dos caras e não cruza a bola. Porra, meu irmão. Pra acabar o jogo, esses porra não vão dar ataques, caralho. Tchau. 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 Esse Ederson, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, danado, nossa, mano, agora é só confiar em cara, o pior é que o técnico não perjudicou, e a gente perde, nem, nem, nossa, tô sem palavras, esse jogo aqui, tô sem palavras aqui, nossa, mano, eu tinha um jogo bem, primeiro tempo a gente dominou, total, dominou, mano, foi esse jogo, foi uma ascilação, jogou bem, e o cara jogou, os caras melhores, jogou, nossa, eu não consigo nem comentar aqui, nossa, tô com muita raiva, mano, porra, tô com muita raiva, que a gente nunca ganha desses caras, na prova desses bichos, mano, porra que, se fizer alguma má culpa, a gente não ganhar aí, mano, puta que pariu, mano, nossa, mano, agora é só esperar, o Morubi, né, mano, porra, tô, tô, porra, tô triste, tô puto da vida, mano, é isso, cara, curte como compartilha,